Abertura 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 Minha Caos Abertura Abertura Can't Abertura Salmo Glória a Deus! Eu santo aqui agora, senta em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Toma posse. Abre seu nome do meu coração. Amplie a tua vida. Amplie. Porque o crescimento está chegando. Você acredita? Está em você. Está em você. Deus tem que vir muito no meu coração. Para orar. E fazer eu te gritar, meu favor. Deus tem que vir muito no meu coração. Deus tem que trabalhar no meu coração, na minha mente. De uma madeira muito forte. É uma madeira grande. Para multiplicar meu patrimônio. Agora, você precisa ajudar. Você precisa ajudar. Ajudar que maneira, pastor? Ele é real. Acreditar. Deus tem que viver com o coração. Deus te expor. Deus te impor. Deus te avan. você precisa ajudar, ele acreditar, você precisa acreditar, como Jesus, deixa eu abaixar um pouquinho, Senhor Jesus, abre as suas mãos, fala comigo assim, miseria, 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 fica longe, bem longe, da minha vida, vai embora, desapareça, suma da minha vida, agora, vai para a minha cidade, na vida dos meus irmãos, agora, desapareça, na minha igreja, dos meus vizinhos, agora, em nome de Jesus, vai dizer assim, Jeová te quer, eu chamo, a minha existência, a minha riqueza, a minha prosperidade, a minha casa, a minha família, eu chamo, Jesus, Deus, nos caminhos de Deus, faz assim, os caminhos de Deus, ouro de comigo, entra na minha casa, nos caminhos de Deus, Obrigado, de riqueza De prosperidade Trem os cabelos teus Em nome de Jesus